Olá a todos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver o conceito de composição percentual ou centesimal, o que seria a fórmula mínima ou empírica, como é conhecida também, e a forma molecular. A aula é curta, menos que 10 minutos talvez, eu vou dar três exemplos, mas que serão suficientes para vocês aprenderem, para aqueles que não sabem evidentemente, tá certo? Então vamos passar para o primeiro exemplo, que seria o cálculo da composição percentual ou centesimal. Então a pergunta é qual é a composição percentual ou centesimal do cloroforme. Então está dada a fórmula aqui do cloroforme. Nós vamos usar a tabela periódica e pegar o que? As massas atômicas relativas do carbono, do hidrogênio e do cloro. Fazendo isso, temos condições de calcular a massa molar do cloroforme, que seria uma de carbono, uma de hidrogênio, está vendo aqui, três da massa molar do cloro. Então uma de carbono, hidrogênio, três vezes a do cloro. Então a massa molar do cloroforme é 119,38. Agora é simples, é só calcular o quê? As percentagens. Então seria a massa molar do carbono vezes 100, divide pela massa molar do cloroforme. Então seria 12,011, vezes 100, divide por 119,38. Vai dar em torno de 10,06%. Eu não levei aqui em consideração os algarismos significativos, mas é simples de se fazer depois, está certo? Como seria a do hidrogênio? Seria a massa molar do hidrogênio, vezes 100, divide pela massa molar do cloroforme. Mesma coisa aqui, massa molar do hidrogênio, vezes 100, divide por 119,38. Vai dar 0,844%. E finalmente, do cloro, seria o quê? 3 vezes a massa molar do cloroforme. Então 3 vezes 35,453, vezes 100, divide por 119,38. Isso vai dar um valor de 89,09. Qual que seria a prova dos 9 aqui, para saber se fizemos certo? É somar esses percentuais. Tem que estar em torno de 100%. Está certo? Pelo jeito está dando, não é? Olha aqui. 10 dá 99, é isso aí. Está dando em torno de 100%. Vamos passar para o segundo exemplo, que seria o cálculo da composição percentual. Dada a composição percentual, nós vamos calcular qual que é a fórmula mínima ou empírica. Então vamos lá. Um composto de alumínio tem a seguinte composição percentual. Então é dada as percentagens aqui de alumínio, de oxigênio e de hidrogênio. Então vamos calcular o quê? Ele está pedindo para calcular a fórmula mínima. Para facilitar os cálculos, nós vamos pegar 100 gramas desse composto. Por quê? Tanto faz a massa que se pega. Pode pegar um grama, dois, três. Mas se pegarmos 100 gramas, nós já sabemos as massas direto aqui, né? 34,6% de 100 é esse valor em gramas. De oxigênio é a mesma coisa e de hidrogênio é a mesma coisa. Então nós teríamos o quê? 34,6 gramas de alumínio, pegando 100 gramas. 61,5% de oxigênio e 3,9% de hidrogênio. Foi feito aqui, olha lá. Que é as massas que nós falamos. Agora é só calcular o quê? Essa massa vezes a quantidade de matéria de alumínio vai ser igual a quê? 26,982. Dá esse valor aqui, a quantidade, desculpe, a quantidade de substância. Mudamos para a quantidade de substância agora, lembra que nós falamos, né? Então a quantidade de substância de alumínio vai ser esse valor aqui. E de oxigênio vai ser a massa, um mol de oxigênio tem 15,999. Essas aqui são as massas atômicas relativas, tá certo? Vai dar 3,84 de oxigênio. E hidrogênio é a mesma coisa, não é? 3,9, um mol de hidrogênio vai dar 1,0079, vai dar 3,87. Nós tiramos agora o quê? Vamos tirar o máximo divisor comum, ou seja, vamos dividir pelo menor os maiores. Então dividindo o máximo divisor comum vai ser 1,28, dividido por 1,28 vai dar 1, 3,84 por 1,28 dá 3 e 3,87 por 1,28 dá 3. Então qual que é a fórmula mínima? Vai ser 1 de alumínio e 3 de oxigênio e 3 de hidrogênio. Então vai ser o quê? Vai ser o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é a fórmula mínima ou a fórmula empírica, tá certo? Que vai ser o peso fórmula, nós já sabemos que isso aqui é o peso fórmula do hidróxido de alumínio. Isso aqui é vendido como antiácido, né? Vamos passar agora para o exemplo 3, né? Nós vamos, sabendo a fórmula mínima ou empírica, vamos calcular a fórmula molecular. Então um composto orgânico molecular possui uma fórmula empírica CH2O. Então ele tá dando o quê? A fórmula empírica ou mínima. Então se nós sabemos qual, se se conhece a massa molar, essa aqui, calcule a fórmula molecular. Existem vários métodos para se calcular a massa molar, usando propriedades coligativas, por exemplo, a elevação do ponto de ebulição, o abaixamento da temperatura de congelamento, se determina a massa molar. Método simples de laboratório. A gente consegue determinar a massa molar. Então aqui é só fazer, vamos fazer os cálculos, vamos calcular o quê? Qual que é a massa da fórmula mínima. Qual que é a massa da fórmula mínima? É um carbono, dois hidrogênios. Ah, aqui é, eu arredondei, é 1,0079. Isso aqui não vai dar diferença nenhuma. E uma de oxigênio, tá certo? Então a fórmula mínima é, a massa da fórmula mínima é 30,026. Então se nós dividirmos a massa molar da substância pela massa da fórmula mínima, nós vamos obter um 6. Então agora é só multiplicar o quê? 6 vezes a fórmula mínima. Nós vamos chegar em quê? C6H12O6. Quem que é isso aqui? Isso aqui é frutose ou glicose. Se fizermos a hidrólise, usando a enzima invertase, ou uma hidrólise ácida da sacarose, que é o açúcar comum, né? Se fizermos essa hidrólise, a gente obtém para cada mol de sacarose, obtém-se um de glicose e um de frutose. Então esta fórmula aqui calculada, né? Ela pode ser de quem? Ela pode ser da frutose ou glicose. Nós não conseguimos saber, fazendo esses cálculos, quem que seria, né? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Se cuidem aí.